Aqui é uma farmácia, a Boots Ainda tem o pub aqui? Aqui ainda tem o pub? Fechou Fechou? Outra farmácia Aqui é um café Aqui é o pub O que? Aqui é o pub Ai que delícia, vamos sentar aqui? Por favor Aqui é o supermercado, é o Danie Brux O que? O que? O que? O que? Obrigado.